Fala galera, eu sou o Emílio Rocha, eu sou repórter Aventura Urvana, eu tô aqui convidando aqui o presidente do trabalho, atleta de bodyboard, master e grandmaster, e também o João Marcos, que é atleta de bodyboard e grandmaster e lente, assim como eu. Então, o que você tá achando do evento de futebol, master e lente de barco, essas coisas? Cara, o evento tá lindo, né, assim, o evento da magnitude dessa, na verdade, eu, no meu, mais de 25 anos de bodyboard, nunca tinha visto, nunca tinha participado de um evento tão grande, tão bonito, com esse, pra mim, é uma honra, tô amarradão, acabei de passar pra final da grandmaster, o mar, né, é bem difícil, mas as ondas têm favorecido, Deus tem me abençoado, E, assim, cara, tô muito feliz, muito feliz de estar aqui, de participando de tudo isso, né, o nosso amigo Rosa deixou uma marca, e, como o Roberto falou, Rosa vive, né, através desse evento, através de muitas outras coisas que ele deixou aí pra nós. Vem, João Marcos, o que você tá achando desse evento aí, isso aí? Me chamo João Marcos Souza, atleta Lente, e Grandmaster, né, infelizmente ontem perdi, né, passei uma fase, perdi na segunda, mas, sem problema, primeiro, agradecer meu apoio, né, autoescola Avila, né, tá me apoiando também, né, sempre tá comigo, né, agradecer o Wilco também, né, por tudo que tem feito pelo esporte, Como o Fred falou, circuito Beach Park, Master Vip, Francisco Rosa, deixou um legado pra gente, né, muitas histórias, né, cara, que ele deixou pra gente, e eu tô feliz de estar aqui, por conseguir trazer toda a minha família, minha neta, minha esposa, meus filhos, né, cara, queria também, é, convidar a galera, né, cara, pro canal do Rogério Viola no YouTube, Novo canal, galera, novo canal, chegue lá junto lá, clica lá, Body Boss, faz parte dessa história, a aventura urbana também, chega junto lá, clica lá também no YouTube, acompanha o Wilco lá, que tá sempre apoiando aqui o nosso esporte, o Emílio com a escolinha, o Frederico também, que trabalha também no P100, meu irmão, é só agradecimento a Deus, cara, por tudo, a saúde, né, Frederico, agradecer a Jesus por tudo. Só para reforçar essa parte que o Jomar abriu, pode, ele ter um projeto social no P100, vai falar um pouco sobre o P100, né, assim, nós fomos enviados pro P100 pra abrir uma igreja, sou pastor, faço um trabalho evangélico, é, prazer do Deus pra vida das pessoas, deles que precisam lá, em todo canto, todo mundo precisa muito, e atrelando a isso, eu faço um chamado com a escolinha de bodyboard, trazendo esporte e implementando com a palavra de Deus, trazendo transformação, e a gente tem um trabalho grande lá no P100, muitos alunos, eles têm dificuldade de material e tal, a gente consegue algumas doações aqui mesmo, já consegui algumas doações de pát-pát, e assim, cara, é maravilhoso, né, e a galerinha lá tá evoluindo, já estão competindo na etapa da Taíba, alguns competindo, passaram até de bateria, e eu fiquei muito feliz, é, um deles vai ser apresentado aí na hora, na bateria com o Guilherme, é o meu filho, né, e aprendeu comigo desde o começo, já me ajuda, como se mudou na escolinha também, valeu, 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 Aventura Urbana, imagens digitais